Fala nação, saudações rubro-negras, o Flamengo já está no Marrocos para disputar o Mundial de Clubes, ontem a nação fez uma festa incrível para se despedir do time, então vamos acompanhar a repercussão da imprensa sobre o Aeroflá de ontem e também a chegada da delegação do Flamengo no Marrocos para disputar o Mundial, vou deixar o link na descrição do programa Jogo Aberto como crédito de direitos autorais então assista o vídeo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito sua inscrição e seu like é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Bora lá! Como fez a torcida do Flamengo ontem manifestando apoio ao time que agora já chegou no Marrocos, já pensa na disputa do Mundial e foi uma super festa com muita gente, com muito apoio e confiança, olha só! Bora trazer o Bia lá! Os rubro-negros pedem o mundo de novo! Atual campeão da Libertadores, o Flamengo embarcou para Marrocos, carregado pela torcida, que como de costume organizou o Aeroflá para transmitir energia positiva. Aquele último incentivo antes da disputa do Mundial de Clubes. Tinham bandeiras, a tradicional rua de fogo e até torcedores em cima do ônibus. Todo mundo queria ficar perto dos jogadores naquele momento. Alguns jogadores registraram a festa da torcida de dentro do ônibus. Hoje pela manhã, o time desembarcou em Casa Blanca e daqui a pouco já vai treinar na cidade de Rabá. É por lá que a delegação vai ficar hospedada até segunda-feira. A escolha pela capital foi por conta da privacidade e da estrutura oferecida. Bora, pegar, pra cima. A estreia do time no torneio está marcada para a próxima terça-feira. O técnico Vitor Pereira relacionou 31 jogadores, inclusive o volante Arturo Vidal, que se envolveu em duas polêmicas nesta semana. Em vídeo, se ofereceu para jogar no colo-colo e ainda jogou as chuteiras no banco de reservas, ao saber que não ia entrar na partida contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Também estão na lista o atacante Bruno Henrique e o volante Vitor Hugo. Os dois estão machucados. Ao todo, apenas 23 atletas vão ficar à disposição do português. Na primeira chance de título da temporada, o Flamengo decepcionou. Foi derrotado pelo Palmeiras na decisão da Supercopa por 4 a 3. A lembrança mais recente do torneio organizado pela FIFA também não é positiva. O time carioca perdeu o último mundial que disputou em 2019 para o Liverpool. Por outro lado, a conquista de 1981, em cima dos ingleses, está eternizada na história do clube. Essa geração, iniciada em 2019, fica perto de fazer ainda mais história, de surpreender, de chegar ao topo depois de 41 anos. São dois grandes desafios e diferenciados, na minha opinião. O primeiro é chegar efetivamente na final, passar pela partida de estreia e conseguir estar na decisão. Mas o mais difícil é ganhar de um clube europeu. Não acontece desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea. Depois disso, só os europeus triunfaram e levaram a melhor. Estão em um nível muito elevado e o Flamengo fez bonito em 2019 contra o Liverpool. Mas na hora H, parece que tem uma diferença e acontece essa superioridade europeia, ou pelo menos os jogadores que lá estão. Denilson Show, de 1 a 10, para você, qual é a chance do Flamengo conquistar esse mundial? Olha a festa da torcida! Rapaz, de 1 a 10? Se a gente pensar que pode ser o Real Madrid nessa final... O que que é? Ah, eu vou de 1 a 10. Enfrentando o Real Madrid, a possibilidade de 1 a 10 eu vou chutar 4. Nossa, menos que o Jorge Jesus? Menos que o Jorge Jesus, 4. Porque a gente está falando de um Real Madrid, a gente tem que respeitar. Você falou do detalhe nesse jogo contra o Liverpool. Às vezes a não responsabilidade dos europeus em vencer esse mundial, parece que eles jogam mais tranquilo, com mais liberdade. E a cobrança e a responsabilidade de querer ganhar e ser campeão do time brasileiro, de repente, nos pequenos detalhes, acabam fazendo a diferença. Mas de 0 a 10 eu vou de 4 aí, enfrentando o Real Madrid. Agora tem um detalhe, né? Ninguém dá bola pra vice, eu não, eu sou a exceção da história. As pessoas acham que, ah, ou ganha ou não ganha e ponto. Mas o Palmeiras fez frente ao Chelsea, levou pra uma prorrogação. Então eu acho que hoje, se os clubes brasileiros, eles entenderem que é um jogo decisivo, que é uma final e que você tem que se defender primeiro, não tomar gols e aproveitar um contra-ataque, por que não, né? Por que não? Então é uma coisa agora, foi uma viagem longa, mas a equipe do Flamengo já está no Marrocos, já desembarcou no país africano, a gente vê aí imagens dos jogadores, da comissão técnica, os dirigentes também que acompanharam. Agora é um período bem curto de treinamentos, está tudo preparado em termos de logística e fica a expectativa pra saber primeiro qual será o adversário e se o Flamengo chegará nessa final e que muitos esperam seja contra o Real. O Vitor queria um tempo maior de preparação, ele acha que o time não chegou nesse Mundial ou não chega nesse Mundial com a preparação ideal, mas não dá pra ficar se lamentando nesse momento, né? Agora já estão lá, se preparar, cabeça fria e tentar chegar nessa final e conquistar o título Mundial. Que linda essa imagem que a gente deixa aí ao vivo pra você sobre a saída do Flamengo, da equipe no ônibus e um mar de gente no aeroporto, acompanhando o trajeto, enfim, incentivando e mostrando que a torcida do Flamengo sempre acredita, sempre busca torcer e apoiar esse time, não é? Agora, falando em Cariol... É isso, nação. Amanhã tem o jogo do Auilau e o Casablanca, que vai decidir quem vai pegar o Flamengo na terça-feira, na semifinal. Então, antes do Real Madrid tem esse jogo, então vamos com calma. Não gosto muito dessa música provocando o Real Madrid. O Flamengo já tem essa fama de ser soberba, então isso vai parecer um oba-oba por parte da torcida do Flamengo e vai dar munição para os antes chamar a torcida do Flamengo de soberba. Então vamos com calma, provoca quando ganhar, aí sim a gente provoca. Então é isso, não saia do vídeo sem deixar seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais, os links estão na descrição, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negras. Fala, amor, por aí. Desce a equipe do Volta Real, descia, porque o quarto está sendo feito com ele e bambu. Bambu está no...